Quando o sol se vai E a noite vem E as estrelas brilham ao luar Sei que você já Foi se deitar E me espera para te amar Caminhoneiro eu sou Muito longe eu estou Por este mundo a roda Mas eu quero que sai Duma coisa meu bem Eu nunca deixei de te amar Nas estradas eu vou Cortando estradão Nas cidades ou nos sertões Na carreta ou no caminhão Volto logo meu coração Quando as vezes chove A gente para ou encalha na fita Esperar Queimo lata ou vou descansar Eu nunca deixei de te amar Mas te ligo dizendo olá Caminhoneiro eu sou Muito longe eu estou Por este mundo a rodar Mas eu quero que sai Duma coisa meu bem Eu nunca deixei de te amar 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 E sem ninguém E as dúvidas a me assustar Sei que aqui tão distante Eu não posso ajudar Eu não posso ajudar Rezo a Deus para nos cuidar Caminhoneiro eu sou Muito longe eu estou Por este mundo a rodar Mas eu quero que sai Duma coisa meu bem Eu nunca deixei de te amar Música